Estamos começando agora um novo período eleitoral, nesse ano diferente, ano de pandemia, que certamente vai ter alguma influência na eleição. Mas é a sexta eleição da era do Ronaldismo, desde o ano 2000. 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 e agora 2020. Será que vai ser uma repetição das anteriores, em que tem um candidato Ronaldista, ele próprio, ou um indicado por ele forte, contra um candidato do governo do Estado fraco, que não chega muito longe, fica ali girando em torno de 20% para menos, faz intenções de conta. Acho que esse ano tem perspectiva de ser diferente. Não é só por causa daquele negócio, ah, o desgaste de quem já está há muito tempo no governo. Essa história do desgaste, a oposição fala toda eleição e na hora que abre a urna, esse desgaste não aparece. Então, não é por conta do desgaste que essa eleição é diferente, mas poderá ser por conta das fissuras dentro do Ronaldismo. É inegável que Carlos G. Ilson vai ter algum peso na eleição. E a saída dele, do grupo Ronaldista, foi um acontecimento significativo para essa eleição. E agora, mais recente, a adesão do Targino Machado. Targino Machado, experiente, macaco velho da política, que foi ano a ano crescendo a influência dele, política eleitoral, dentro de Feira de Santana. Queria ser candidato à prefeitura, ou talvez nem tanto, mas queria ser uma peça decisiva. E bandeou-se para o lado do Carlos G. Ilson. Então, são duas peças que estavam, eram aliados do José Ronaldo e já não estão. Targino sempre foi um aliado daquele tipo meio que você não sabe até que ponto está. Mas, de qualquer modo, foi uma perda e é um reforço para esse time do Carlos G. Ilson. Agora, sendo, digamos que haja um sentimento de, na população, que isso eu não sei se há, as pesquisas é que deveriam dizer, mas nem sempre a gente conta com pesquisa boa, de qualidade, confiável. Mas, será que existe um sentimento na população de, chega de Ronaldismo? Chega de José Ronaldo, o candidato de José Ronaldo? Então, se esse sentimento for real, será que Carlos G. Ilson se beneficia tanto assim dele? Porque Carlos G. Ilson até ontem estava. O eleitor que queira, por fim, a era de José Ronaldo, vai confiar que Carlos G. Ilson é, de fato, alguém que está na oposição ou é alguém que, na última hora, vai manter o mesmo grupo. Então, esse é um, é uma incógnita. Agora, independente disso, G. Ilson é um candidato significativo. Não é como o Jaro Carneiro na eleição passada, que o governo do Estado tentou, ah, vamos botar um candidato parecido ali, que tem uma história, um passado na direita, ele vai tirar votos, José Ronaldo não tirou voto nenhum, passou em branco. Participação completamente despercebida do Jaro Carneiro. Mas, G. Ilson, com certeza não será assim. Aí vem, se o sentimento for, chega de Ronaldinho, isso pode descambar a favor de Zé Neto, o eterno candidato do PT, que está indo aí para a sua quinta disputa, se eu não estiver enganado, a prefeitura de Feira de Santana. E que, no entanto, nunca passa daquele, uma vez o candidato foi Sérgio Carneiro, que hoje é mais um aliado também dos Ronaldistas, mas foi uma vez, em 2008, contra Tarcísio Pimenta, mas também não foi longe. E Zé Neto não chega ali aos 20%. Será que dessa vez ele fica forte? Será que dessa vez, ah, já chega Zé Ronaldo? O que é que indica isso? A aprovação de Rui Costa em Feira de Santana? Será que tem tanta aprovação assim? Até hoje, os bons desempenhos do PT no nível estadual nunca impulsionaram Zé Neto nas eleições em Feira de Santana. Vai ser diferente dessa vez? Mas esse sentimento de chega de José Ronaldo for muito forte e for direcionado para ele. Poderia ser direcionado também para outros, à esquerda e à direita. Daiane Pimentel, com certeza, surgiu como um fenômeno eleitoral. E poderia ser uma candidata forte na eleição. Mas ela rompeu com o Bolsonaro, que foi quem botou o nome dela para cima. Esse eleitor bolsonarista vai confiar em votar em Daiane? Eu acho que não. Acho que isso esvaziou muito o balão da Daiane Pimentel. Mas existe um eleitor bolsonarista em Feira de Santana. Ele vai para onde? E do outro lado tem também, pelo lado esquerdo, o PSB com o vereador Roberto Torinho. O vereador Roberto Torinho é, aparentemente na Câmara, o único vereador de oposição. Claro que tem o Alberto Né, claro que tinha até outro dia o José Fulé. Mas o que faz a crítica contundente, o que faz uma análise mais de oposição permanente constante dentro do governo, é o Roberto Torinho. Embora também já tenha tido uma participação mais rápida no Ronaldismo. Foi secretário de José Ronaldo. Mas o Roteiro já tem mais tempo e tem um discurso contundente de opositor. Pode vir a ser beneficiado por essa, se houver esse sentimento de basta de José Ronaldo. Mas, de qualquer modo, é um candidato mais relevante do que outros nesse cenário aí de figuração que a gente já teve. Já o PSOL optou por não colocar o Jonatas Monteiro, que já tem um conhecimento do eleitor, por parte do eleitorado em relação a ele, e que teve um papel significativo até, embora ali em torno dos 10% dos votos, mas com um novo candidato, que agora é uma candidata, será que o PSOL consegue fazer levar toda essa quantidade de votos? Eu acredito que deve se esvaziar um pouco. De qualquer modo, não são tantos assim que façam diferença na eleição. Mas você tem possibilidades aí. Coubert, prefeito, sem dúvida nenhuma, tem um desgaste muito grande. Aí já não falo nem só do Ronaldismo, mas dele também. O próprio José Ronaldo fez aquela live superproduzida e enfatizou muito que Coubert é um candidato antipático. Chegou a ser ridículo. O quanto ele bateu nessa tecla, eu até editei um vídeo, coloquei lá no meu canal, Sala de Notícias, mostrando tanto de vezes que ele descobriu que é antipático. Eu não vou negar, é a pura verdade. Mas não precisa ser simpático para ser prefeito? Claro que não, né? Porque eu sou simpático mesmo, o próprio José Ronaldo não é. Mas, ele enfatizou tanto isso que parecia que ele estava querendo dizer assim, olha, você é ruim, viu Coubert, mas eu vou lhe empurrar. Essa aqui é, aquilo foi uma humilhação. Mas, tudo bem, será um candidato, independente disso, um candidato forte. Terá seus problemas, mas será um candidato forte. Você tem Coubert, então. Tem a dissidência, que é G. Ilson com Targino. Tem o Zé Neto, que eu acho que aí é a... Os três principais, a princípio, são esses. São esses, o Zé Neto, o candidato do governo do Estado. E aí tem, eu diria assim, correndo por fora, pela direita, Daiane Pimentel, pela esquerda, o Roberto Torino. Obrigado, Roberto Torino. Então, tende a ser uma eleição muito mais emocionante. Além do mais, a história do coronavírus ainda pode influenciar. Como a prefeitura lidou com o coronavírus, se vai ter uma abstenção maior em função do coronavírus. Isso tudo é uma incógnita e isso tudo promete. Pode ser que a gente volte a ter uma eleição movimentada, uma eleição emocionante, como foi em 1996, em que José Falcão e José Mello disputaram o segundo turno. E foi uma disputa acirrada para quem iria para o segundo turno, se José Mello ou Houber Martins naquela ocasião. É isso. Vamos ver o que vai acontecer.